Na Grécia, os trabalhadores do metro, dos comboios e do elétrico de Atenas fizeram uma greve de 24 horas para protestar contra a legislação que permitirá à entidade que gera os transportes da capital grega fazer um uso comercial das estações. A greve obrigou os gregos a deslocarem sem viatura pessoal ou de autocarro o único transporte público em funcionamento.